Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LUVA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Pelo que eu lembro, a menina raposa morava por aqui em algum lugar desses Eu vim visitar ela, mas não tô achando Ai, pera, deixa eu lembrar, era perto de uma fazenda Isso, isso, é aqui mesmo, nessa plantação Ali, ali é a casa dela, encontrei Ai, ai, caramba, ainda bem que eu encontrei E olha, parece que ela tá ali sentada no banco Menina raposa, menina raposa Oi, o que houve? Oi, menina raposa, você lembra de mim? Eu acho que eu lembro sim Você é o garoto que tava roubando a minha plantação, né? Não, 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 roubando não Eu tava só olhando, lembra? Mas você pegou vários saboretes e levou pra sua casa Não, mas eu tava só... Você veio pegar mais? Não, não, não vi pegar mais não Eu vim só dar uma olhada, porque... Você já pegou, né, eu acho Não, não, não peguei não, não peguei não É porque, menina raposa, eu vim te fazer uma visita Uma visita pra mim? Por quê? O que você tá precisando? Não, eu tô precisando de nada É só porque a gente é amigo e aí eu gosto de você E vim fazer uma visita Mas você nem me conhece Claro que conheço Você não lembra aquele dia eu vim te visitar E a gente ficou conversando até tarde? Ah, é verdade Você é o Rafael, né? Isso, sou eu, sou o Rafael É esse, você lembra de vir Rafael, você tá atrapalhando Eu tava olhando as estrelas E você chegou assim, falando comigo, me atrapalhando Sai daqui, sai daqui Não, 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 pera Ai, caramba, não Essas estrelas, você gosta de olhar as estrelas? Sim, elas são bonitas Senta aqui comigo, vem ver Eu tava contando elas Contando? Eu perdi as contas, eu já tava em 1952 Você contou tudo isso? Sim, aí você apareceu e eu perdi a conta Eu não sei mais onde eu tava Ai, ai, não, mas acho que é impossível contar estrelas Olha o tanto que tem, ó Se for contar, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ai, infinitas Ô menina raposa Tá bom, eu vou dormir, tô cansada Ah, o quê? Você já vai dormir, mas... Na verdade, eu vou comer alguma coisa Você tá afim de comer algo? Eu tô, eu tô com fome Acho que eu tenho um bolo aqui no forno Deixa eu ver se tá pronto Que delícia E você já vai querer comer ele agora? Sim, ele não tá pronto Eu acho que eu vou comer biscoito com refrigerante Você quer? Quero, quero sim Ô menina raposa Só tem um... Deixa eu ver Tem fanta e guaraná Qual você prefere? Ah, pode ser... Guaraná Mas o guaraná? É, ou você quer o guaraná? Não, pode beber o guaraná Ah, tá bom Eu vou beber a fanta laranja E eu quero uma Nutella Que eu vi também Você pode me dar ela? Nutella pro bolo A gente vai comer só biscoito Oreo Vem, senta aqui comigo Vamos comer Nutella com bolo? Isso, isso Aqui, ó Tem um biscoito Oreo Pega aí Ah, tá Pera, joga mais pra cá Pra mim comer Tô tentando, né? Isso, isso Ai, ai, viu? Nossa, caramba Esse Oreo aqui é uma delícia Eu já comi ele uma vez Sim, é muito bom Eu adoro É o meu preferido, sabia? É? Mas como você fez pra ir no supermercado E comprar Sendo que você é uma menina raposa? O que é que tem? Eu sempre vou ao mercado Ah, mas as pessoas não acham ruim, não? Tipo, acham estranho Uma menina raposa no supermercado? Acham, mas eu nem ligo Eu só ignoro elas E compro minhas gostosuras Ah, é verdade, é verdade Isso aí você tem que fazer mesmo Mas é porque as pessoas da cidade Não estão acostumadas A ver uma menina raposa Igual você, assim Nas ruas, né? Mas eu não me importo Ah, então tá bom Se você não se importa Não tem problema, né? Ai, ai Sim, não tem problema Eu só queria comer gostosuras E eu fui no mercado E comprei E agora eu já acabei aqui O meu refrigerante Vou guardar o restante Guarda aí também, ó Eu também não quero mais não O biscoito e o refrigerante Muito obrigado, menina raposa Pode guardar aqui pra mim, por favor? Eu joguei aí Ah, tudo bem, eu guardo Tá, tá bom Nossa, caraca Eu acabei de lembrar Que eu ainda tinha que Passar na casa De um amigo meu Quando eu voltasse pra casa O meu amigo Pedrinho No Pedrinho? Eu não conheço esse menino É, não Você não conhece Ele é um amigo meu da escola De muito, muito tempo Sim, sim Ele é muito legal Ah, tá Então você já vai, né? Pode ir Tchau, Rafael Tá bom Tchau, tchau Menina raposa Tchau Caraca Olha como já anoiteceu rápido Olha, já tá bem mais tarde Nossa É verdade A sua casa é aqui perto? Não É bem longe Eu moro lá do outro lado E acho que hoje é noite de lua cheia É perigoso você andar por aí Caraca, é verdade Será que... Tchau Não, pera, 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 pera Caramba, fecha a porta Não, não Ai, ai, não Pera, pera Caramba, pera Deixa eu falar com ela na janela Ô, menina raposa Ai, pera Eu vou ter que ir lá Por trás da casa dela Oi, tô aqui Tô aqui na janela Cadê você? Eu tô indo aqui por trás da sua casa Olha, aqui Aqui, aqui Eu, olha Oi, oi Aqui, tá me enxergando? Ô, menina raposa Sim, tô aqui, ó Abre aí pra mim Você poderia abrir a porta pra mim? Eu tô com muito medo de ficar sozinho aqui na floresta Tá, já vou abrir Ai, ai, ainda bem, ainda bem Nossa, eu não acredito que ela fechou Ô, menina raposa Menina raposa Então, é porque tá muito tarde Eu tenho muito medo de aparecer algum lobisomem ou algum bicho Você poderia deixar eu passar essa noite aqui? Essa noite? É Só se você dormir naquele banco ali Tchau Não, 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 não Naquele banco Não, não Ai, caramba Ai, vou ter que ir na janela de novo falar com ela Opa Ô, menina raposa Você tá de brincadeira comigo, né? Eu tô brincando, raposa Pode vir, entra aí Eu achei, olha Que você ia mandar eu dormir bem aqui, olha Na cesta de lixo Eu poderia mandar você ficar aí mesmo Não, 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 não Ai, ai, viu? Nossa, ainda bem Obrigado, menina raposa Só porque tá frio Eu não vou deixar você lá fora Tá muito frio Agora eu já vou dormir Você se vira aí e arruma um canto Eu tenho que arrumar um canto pra dormir? Tá bom, tá bom Tá, pera Então já sei, já sei como eu vou fazer Olha, pera Eu vou pegar aqui essa cadeira E essa daqui Ai, caramba, ela já dormiu Ela dormiu muito rápido Tá, pera Agora eu vou colocar as duas juntas assim Assim, beleza Ai, ai, pera Isso, eu vou dormir agora aqui em cima dessas duas cadeiras Isso Ai, deu certo, deu certo Ótima ideia Ai, ai Nossa Ai, ai, deu uma Sona agora Eu vou dormir já Ai, ai Até amanhã pra vocês Nossa Descansei bastante Não quero mais dormir Ah, o que? Esse menino ainda tá aqui Nossa, nossa Caramba Ele é bem bonito Ai, ai, ai O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que? Ei, ei você Menina raposa O que que você tá fugindo? Oi, o que houve? Eu tô pegando Nutella Você quer um pouco? Você me acordou Por quê? Eu não te acordei não Eu tive a impressão que você tava lá Pertinho de mim Mexendo comigo Por que você me acordou? Claro que não Eu só tava vindo tomar café da manhã Porque já é de dia, né? Nossa, já amanheceu Ai, ai Parece que eu nem dormi nada Eu ainda tô morrendo de sono Pode dormir de novo Mas agora na sua casa Tchau Ah, já é pra mim ir embora? Sim Ou você quer tomar café? Eu quero Eu quero tomar café com você A gente pode colher alguns rabanetes Ah, pode Pra eu fazer um suco E que tal se a gente colher trigo e fazer pão? Boa ideia Vem me ajudar Tá, tá Pera, mas olha Esse daí Vamos colher esses trigos daqui Vem pra cá Aqueles trigos lá do outro lado Tá muito longe Vamos comer esse trigo do lado de cá Eu acho que eu vou nadando Como assim vai nadando? Na água que fica nas plantações? Sim, é um laguinho Ai, ai, tá bom Tá bom Tá, vamos colher então esses trigos aqui Nossa, aqui tem tanto trigo Nossa, vai dar pra fazer muito pão, hein? Vai mesmo Eu vou adorar Nossa Caramba Você sabe fazer pão, Rafael? Não Eu nunca fiz Você já fez? Você já fez pão? É Eu nunca fiz Mas eu posso tentar fazer Deixa eu plantar, meu filho Eu também tô plantando Planta junto comigo Ai, ai, viu? Tá, olha Eu acho que pra fazer pão A gente vai precisar de um padeiro Isso sim Porque eu não tenho nem ideia como faz Mas eu tenho ideia E aqui não tá plantando É porque precisa da sua encheada Depois você pega a encheada e traz aqui Vem Vamos lá Pega, guarda lá pra mim as sementes E os trigos Tá bom, tá bom Pode deixar que eu vou guardar lá pra você Ai, ai, viu? Tá, mas Ô menina raposa Olha Eu acho que eu já vou ter que ir embora Porque ontem eu não fui na casa do meu amigo Pedrinho Então eu vou hoje Senão ele vai ficar chateado comigo, viu? Mas e o nosso pão? Eu venho depois e aí a gente faz pão, pode ser? Tá bom, então tudo bem, Rafael Até logo Então muito obrigado, viu? Por deixar eu passar essa noite aqui na sua casa, tá bom? Sem problemas Mas não fique tão folgado Beijinho Tá bom, tá bom Tá, tchau menina raposa Obrigado, tchau Até logo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti